A oitava jornada da Segunda Liga, o grupo desportivo de Chaves não conseguiu superiorizar-se ao Penafiel e saiu derrotado o estádio 25 de Abril por 1-0. Segunda derrota da equipa de Vítor Oliveira, que em antevisão à partida havia previsto dificuldades para os seus jogadores. Dois minutos de jogo e o Penafiel ameaça a baliza flaviense. Cruzamento na esquerda e surge Caetano, que remata ao lado. Novo lance para os Penafidelenses, 13 minutos e Aldair remata à figura de António Filipe. O Chaves reage aos 17 minutos, neste cruzamento na direita de Tiago Almeida e que Barri não conseguiu desviar para a baliza de Coelho. Desvio conseguiu vier aos 22 minutos, após cruzamento de Mebala na esquerda. Já na área, o avançado brasileiro fez de cabeça 1-0 para o Penafiel. Na resposta, Luís Pinto não chega a tempo de cabecear o centro que veio da direita. Aos 32 minutos, nova oportunidade para o Chaves, livre de Diogo Cunha, ao qual Diogo Coelho não dá o melhor seguimento. Logo a seguir, Caetano obriga António Filipe a esticar-se para defender o remato do meio da rua. Na sequência do canto, Vieira desvia pela linha de fundo. Aos 35 minutos, o empate poderia ter acontecido, não fosse a pontaria a faltar aos Chaves. Bola de Nelson, lenho para a área. Barri, com tudo para fazer golo, atira ao lado. Um zero ao intervalo, com os flavienses em desvantagem. No reatamento da partida, os da casa voltaram a ser os primeiros a ameaçar. António Filipe é obrigado a intervir mais uma vez, depois do remate de Vieira. O avançado que deu dores de cabeça ao guarda-redes flavienses, aqui mais uma intervenção providencial de António Filipe ao capseamento de Vieira, aos 50 minutos. Aos 60, o Chaves reage, remate colocado João Reis a sair ao lado. Logo a seguir, neste lance, Aldair escapa por entre os flavienses, mas o pontapé aos 67 minutos sai frouxo para as mãos de António Filipe. Aos 70 minutos, o Chaves fica a contestar uma decisão do árbitro da partida. João Capela a considerar que Gibril rasteia Luís Pinto ainda fora da área. Gibril que no lance vê o segundo amarelo e é expulso da partida. Com a expulsão, o Chaves tentou aproveitar a vantagem para correr pelo menos atrás do empate, mas sem sucesso. Cruzamento de Nelson Lanho na esquerda, barra e na área de calcanhar, permite a defesa de Coelho, naquele que foi o último lance de registro na partida, no 25 de abril. O grupo desportivo de Chaves soma assim a segunda derrota a esta temporada, não tendo ainda encontrado a regularidade desejada. A primeira nota é que foi um jogo de muito pouca qualidade, parte a parte. Na primeira parte, a Penafiel mostrou mais vontade. Nós tivemos muito pouca vontade de ganhar, aceitámos as coisas com naturalidade e fizemos um jogo extremamente passivo. Melhoramos em termos de atitude na segunda parte, mas poucos estarecidos, pouco convincentes e a jogar um futebol de muito pouca qualidade. Teremos que mudar rapidamente toda esta situação, sob pena de não conseguirmos colar aos lugares de cima. Vamos analisar este jogo, porque este jogo, penso que é um jogo bom para ser analisado de uma forma profunda, para vermos o que é que podemos fazer desta situação. Não podemos fazer primeiras partes como a que fizemos hoje. Mas este foi um passo atrás? Não, não há passos atrás nem à frente. Quando se perde é sempre mau, é indiscutível. Agora, podemos perder por mérito do adversário e nunca por demérito nosso, e hoje perdemos por demérito nosso. Ajusta-se o resultado? Ajusta-se. O resultado é feito com golos. Penafiel fez um golo, nós não fizemos nenhum, perfeitamente justo, a vitória do Penafiel. Penso que, mais importante que a vitória do Penafiel, é um castigo para aquilo que nós não fizemos. O que é que retira deste jogo para o futuro? Vou analisar e retiro muitas coisas. Retiro que esta atitude não se pode manter. Na Liga de Honra, isto tem que ser 90% de transpiração e 10% de inspiração. As camisolas não jogam, o prestígio dos clubes não joga e é preciso fazer mais e melhor. Para ouvir uma pergunta, o Chaves é um caso de psicanálise. O Chaves é bivalente. Uma primeira parte negra. Hoje o Reino, na minha opinião, o ministro já disse que o Chaves praticamente não quis ganhar. Na segunda parte, maior atitude. O Chaves tem que ir ao psicanálise? Não, não temos equipas constantes, nem ao melhor nível temos equipas perfeitamente constantes, mas muito menos nesta fase da época. Não é questão de psicanálise, é questão de futebol. E futebol é uma coisa muito simples, nós às vezes é que o complicamos. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns aos jogadores. Obviamente que este parece fácil no momento da vitória. E vocês são testemunhas, principalmente, os penafidelenses, que já o fiz mesmo com derrotas. E isto porque viemos de uma derrota que pesa sempre. A equipa vai estar a assumir, tenho vindo a sentir isso, a assumir demasiada responsabilidade e obrigatoriedade de ganhar. E por vezes eu digo-lhes a eles que nós que temos a obrigação de fazer tudo para ganhar, não temos a obrigação de ganhar, temos a obrigação de fazer tudo para ganhar. E mesmo fazendo tudo, às vezes não se consegue. E daí a equipa hoje precisava de ganhar, obviamente. Vem de uma derrota, é uma equipa ou é um clube, essencialmente, porque é o mais importante, é um clube com carisma e com dimensão no futebol português à sua maneira. E, obviamente, que toda a gente espera sempre que o Penafiel ande lá em cima. Não é essa a perspectiva. É isso que eu gostaria, obviamente, é isso que a gente pretende, estar sempre o mais acima possível. Mas, sem sombra dúvida, foi um jogo difícil, porque o Chaves é, claramente, na minha perspectiva, o melhor plantel desta 2ª Liga, sem desprimor para qualquer uma das outras. Mas, ouça, também não anda aqui há dois dias e é a minha opinião. De qualquer das formas, eu julgo que poder-se ir a ter assistido, se calhar nós, noto a circunstância, poder-se ir a ter assistido aquele excelente jogo de futebol, mais num plano técnico. Não aconteceu, também fruto de, mais uma vez, uma expulsão, e eu isto não estou a criticar o árbitro, nem chamar a essa atenção, mas é um facto extremamente importante. Uma equipa que está, já assiduamente, a ser admoestada com cartões e, como consequência disso, às vezes, alterações não são em função daquilo que eu gostaria que fosse, mas em função daquilo que o jogo passa a pedir, para mim, ter uma expulsão. E, por isso, foi importante ganhar. E os jogadores fizeram tudo, notou-se, efetivamente, essa vontade. Aliás, já no jogo contra o futebol do Porto, também se notou isso. Às vezes, erros de pormenores que nos custam caro, mas longe de mim, que nunca o fiz, e também não é agora o que eu vou fazer, estar a cicatar a responsabilidade da ABC ou da ASC. E eu, pelo menos, sempre pensei assim, não é quando as circunstâncias são boas ou más. E eu sempre pensei que, quando ganhámos, ganhámos todos, e quando perdemos, perdemos todos. Por isso, os meus parabéns para os jogadores. Essencialmente, também, agradecer aos adeptos, que, obviamente, às vezes, com alguma impaciência, porque, de facto, também querem ver a equipa ganhar, mas, de qualquer das formas, eles, de alguma forma, da sua grande maioria, sem dúvida, que esperam e anseiam, e acredito que foram muito mais felizes por o seu Penafiel hoje ganhar. Nós tentámos contribuir, dentro do possível, para que isso seja uma realidade mais vezes, mas, obviamente, continuo a achar que a divisão não vai ser um campeonato extremamente difícil, tem vindo a ser, e vai continuar a ser, um campeonato extremamente difícil e competitivo. A segunda liga para no próximo fim de semana para dar lugar à segunda eliminatória da Taça de Portugal, que ditou frente a frente entre o Grupo Desportivo de Chaves e União de Líria. A partida está agendada para às 15 horas de sábado, dia 26 de setembro, em Fátima. E aí Obrigado.